Olá amigo, bem-vindo ao Washington Foradoras da Voz da América. Hoje é 28 de abril de 2021 e estaremos consigo para os próximos 30 minutos de atualidade internacional, particularmente na área política. Eu sou o Amancio Miguel e em termos de títulos nesta quarta-feira temos como destaque professores angolanos descontentes com o acordo entre Sindicato e Ministério da Educação. O Banco Mundial disponibiliza 700 milhões de dólares para a prevenção da violência em Cabo Delgado, uma província do norte de Moçambique que desde 2017 é alvo de uma insurgência que os Estados Unidos consideraram como uma insurgência ligada ao grupo Estado Islâmico. E falando de notícias, começamos diretamente com uma notícia aqui dos Estados Unidos que dá conta de que o presidente Joe Biden deverá discutir o seu objetivo de se envolver com outras nações e assumir um papel de liderança na cena mundial ao fazer um discurso na noite desta quarta-feira para uma sessão conjunta do Congresso. O impulso da administração Biden para trabalhar mais com os aliados é um afastamento dos quatro anos da política externa sob direção do antigo presidente Donald Trump que se centrou em dar prioridade aos interesses dos Estados Unidos. O presidente assinala com este discurso os seus primeiros 100 dias de mandato. Em termos domésticos, Biden deverá falar sobre um programa doméstico de investimento na educação e cuidados infantis, uma proposta de 1,8 trilhões de dólares em despesas ao longo de 10 anos. Os funcionários da administração dizem que Biden se propõe a pagar em grande parte as iniciativas com aumento de imposto sobre os americanos mais ricos. A dívida de imprensa da Casa Branca disse que Biden irá também discutir os esforços da administração para combater a pandemia do coronavírus e o desemprego, bem como a imigração, a reforma da política e a segurança das armas. Os republicanos irão procurar contrariar a mensagem de Biden com um discurso de refutação na quarta-feira pelo senador da Colônia do Norte, Tim Scott. Desde Washington, D.C., este Washington, fora de horas da Voz da América, a atualidade internacional em destaque nos próximos minutos. E começamos com uma notícia aqui dos Estados Unidos. Vamos agora passar para os países africanos de língua portuguesa, começando em Moçambique. A notícia que temos de Moçambique para começar diz que o Banco Mundial aprovou hoje a elegibilidade deste país para beneficiar-se do seu instrumento de alocação para prevenção e resiliência, desbloqueando até 700 milhões de dólares em financiamento para prevenir a escalada do conflito e construir resiliência em Moçambique. O Banco Mundial aprovou em paralelo, desde um comunicado da organização, uma doação de 100 milhões da Associação Internacional de Desenvolvimento, que é o IDA, em apoio ao projeto de recuperação da crise do Norte de Moçambique, que vai financiar atividades de recuperação imediata, incluindo a restauração de meios de subsistência e criação de oportunidades económicas. Esta é uma questão que convidamos a ouvir também a análise de vários especialistas no nosso programa de rádio. O programa de rádio aqui na Voz da América começa às 18h de Angola, 19h de Moçambique, 17h de Guiné-Bissau e Santo Meio-Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Continuando com mais notícias, vamos agora a Angola. Para dizer que de Angola temos uma notícia que dá conta que os professores suspenderam as aulas no município do Cunda de Abás, interior da província de Malanje, desta segunda-feira, depois de terem abandonado a municipalidade para fazer cumprir a greve anunciada pelo Sindicato Nacional de Professores, que é o Simprof, que, no entanto, foi suspensa depois de um acordo assinado no sábado com o Ministério de Tutela. O administrador de Cunda de Abás, Francisco Mutacambo, constatou a agência de docentes em todas as escolas e ameaça instaurar processos disciplinares se excederem o número de faltas admitidas por lei. O secretário provincial do Simprof, Graça Manuel, admitiu haver atraso na comunicação da suspensão da greve pelo facto do encontro entre o sindicato e os representantes do governo acontecer no final de semana. Vamos agora espreitar, através do telemóvel, quem, de facto, está conosco a seguir este Washington Fora de Horas da Voz da América, o programa que acontece de segunda a sexta-feira e traz notícias de várias partes do mundo com destaque para as notícias do continente africano, em particular, daquela parte do continente africano que fala a língua portuguesa. Estava aqui a tentar seguir os comentários. Agora sim, agora tenho o primeiro comentário, de facto, que é do Momad Iqbal Daoud, que está em Climane, na província da Zambésia. Também temos isto em Moçambique. Temos o juízo Manuel, que segue o Washington Fora de Horas, não diz de onde. Para já agradecer aos tantos telespectadores, aos tantos internautas que seguem o Washington Fora de Horas à partilha deste programa, para que as notícias cheguem a mais indivíduos interessados na atualidade política internacional. Continuamos a falar de Angola. Isto porque, na Uila, alguns professores não ficaram convencidos com o acordo entre o Ministério da Educação e o Sindicato Nacional de Professores, que levou a suspensão da greve marcada para quinta-feira, para quarta-segunda-feira, dia 26. Para os professores que criticam, sim, prof, a suspensão da greve, devia ser antecedida de uma assembleia tal como aconteceu com a decisão da paralisação que foi tomada no dia 27. Sem ter a legitimidade dos negociadores com a entidade empregadora, eles entendem que deveria ser novamente ouvidos antes da suspensão entre os filiados, a quem mesmo critica alguns termos de memorado de entendimento, principalmente no que toca aos prazos de alguns pontos contidos. O secretário provincial do Simprof da província da Uila, João Francisco, compreende as inquietações levantadas pelos filiados e, perante as críticas, valoriza o que chama de avanços obtidos nas negociações. O Simprof e o Ministério da Educação determinaram fazer a atualização das categorias de 181.624 agentes de educação entre maio de 2021 e janeiro de 2023, isto de acordo com o tempo de serviço correspondente ao enquadramento de cada agente no setor e definir o regulamento próprio. Vamos outra vez ver os nossos amigos aqui no Facebook da Voz da América. Temos o Carlos Edgare, a Cidia Manca, a Fio Toré, que diz cumprimentos, João Pedro da Pina, Rui Moxango, Carlos Edgare, uma boa presença dos nossos amigos, a Dulce Bonifácio, que diz boa tarde, diz que está ligada a partir de Moivir, ali na cidade de Nampula, norte de Moçambique, Denis Gamow, Fidel Kouade, que diz que vão os melhores votos de cumprimentos, ele que está na Rússia. Eta Nasolini, também Denis Alvi, diz boa tarde, Voz da América, a Denis que fala de Maputo e diz que manda cumprimentos a partir de Canfumo, Maputo, a capital de Moçambique. Voltamos já ao contacto dos nossos amigos no Facebook, temos mais notícias de Moçambique, no dia em que a Procuradora-Geral da República está no Parlamento, Beatriz Buxil, disse esta manhã na Assembleia da República que os terroristas usam armas sofisticadas em Cabo Delgado, província do norte do país. Ela disse que para enfrentar o problema defende o fortalecimento da capacidade das instituições, visando restabelecer a segurança nas comunidades e garantir a proteção nas fronteiras. No seu informe anual, Beatriz Buxil sublinhou que 2020 foi para o país um ano particularmente difícil face às calamidades naturais, conflitos armados nas regiões norte e centro do país e a pandemia da Covid-19. Ela explicou que estes factos trouxeram implicações adversas no cumprimento do plano de atividades do Ministério Público e no desempenho dos magistrados e demais funcionários, no que respeita às diligências processuais, realização de visitas aos estabelecimentos penitenciários e centros de acolhimento, ações que visam aproximar cada vez mais os serviços aos cidadãos e, por via disso, melhorar o acesso à justiça. No meio disto, a população prisional no país reduziu em 5,2% de 2019 a 2020. Entretanto, as cadeias continuam superlotadas e alguns reclusos cumprem penas nas celas do comando da PRM por falta de transporte para sua transferência para as penitenciárias. A redução da população reclusa, segundo a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, reduziu devido à aplicação de penas alternativas e clemência do Presidente da República, porém persiste o problema da superlotação. Os números reduziram, mas o problema permanece e ela disse que a situação mais grave é a prevalecente falta de estabelecimentos penitenciários em alguns distritos do país. Falando desta intervenção da Beatriz Buxil no Parlamento Moçambicano, também na nossa emissão de rádio e na página da internet, o nosso correspondente William Apotes está a preparar uma peça que tem a ver com essas declarações da Procuradora-Geral da República e também com aquilo que as três bancadas parlamentares em Moçambique, nomeadamente o partido Frelim, que está no poder, a Renamo na oposição, o MDM também na oposição, tem posições em relação aos vários pontos, aos 13 pontos pelo menos que a Procuradora-Geral da República vai apresentar ou apresentou na Assembleia da República com dois pontos que são preocupantes, como esta questão da instruigência no norte do país e também a questão das dívidas ocultas com as promessas de levar os indivíduos que estão detidos em Moçambique a responderem ao tribunal e enquanto o país também aguarda a decisão sobre o caso de Manuel Chang que desde há pelo menos três anos está detido está numa cadeia sul-africana e aguarda a decisão das autoridades deste país. Se vai aos Estados Unidos onde é acusado de crimes financeiros ou vai a Moçambique onde também tem outra acusação. Enquanto isso não acontece temos algumas respostas de perguntas que nós colocámos no Facebook e a pergunta que colocámos hoje foi espera-se que oficiais militares recomendem aos chefes de Estado dessa DEC nesta semana que uma força regional da resposta rápida de cerca de 3 mil membros seja enviada para o profissional de Cabo Delgado Norte de Moçambique e colocámos algumas questões para reflexão será este o número suficiente de militares para responder a situação em Cabo Delgado e chegam a tempo ou é tarde demais? Algumas respostas o Elias Ngutine diz que nunca é tarde quando se trata de socorrer vidas mas questionamentos se há porque só agora depois de vidas sumirem são questões que o Elias Ngutine coloca em relação a essa questão e diz mais sorry ele escreve em inglês desculpa mas nós africanos se não moçambicanos temos um problema feio se Cabo Delgado estivesse a viver um tipo de pessoas que nem posso aqui mencionar a situação nem chegaria a esse extremo só para ver que os massacres de que temos estado a acompanhar se fosse noutros países estaríamos agora na obrigação de comemorar dia mundial sei lá eu que escrevo Elias Ngutine comentando sobre esta notícia que foi colocada que a SADEC poderá enviar para Moçambique até 3 mil membros das forças armadas de vários países para responderem a insurgência do grupo estado islâmico na província norteia de Moçambique que é Cabo Delgado vamos agora continuar com mais notícias e vamos a São Tomé em Príncipe onde o Supremo Tribunal de Justiça suspendeu um concurso realizado em 2020 para o preenchimento de 16 vagas do Banco Central o juiz que decidiu a providência cautelar entreposta por um dos participantes concluiu que o governador do Banco Central e um administrador da instituição violaram a lei ao participar como juros no concurso em que os seus familiares eram concorrentes o Supremo considerou que houve falta de neutralidade e imparcialidade do juro daquele concurso em que o filho do governador do Banco Central Américo Barros e uma sobrinha do administrador para a área de recursos humanos Alcino Sousa ficaram em primeiro e segundo lugar nas áreas em que concorreram tendo esses responsáveis feito parte do jure este caso tinha sido denunciado há cerca de 3 meses pelo partido ADI que está na oposição que na altura acusou os responsáveis do Banco Central de terem favorecido os seus familiares que participaram no referido concurso antes de irmos a Bunebissau com mais notícias vamos agora falar com os nossos amigos que estão aqui no Facebook já tínhamos falado com a Denise agora o Eduardo Bernardo também segue Fernando Balanha Denis Bemba diz boa tarde a partir da Guiné-Bissau boa coincidência esta e assim Jamaica Jamanca que também acredito que está na Guiné-Bissau ou pelo menos é guinense o Pedro Masiv o José de Menezes Mestaf Mendes e estou aqui à procura de comentários o Carlos Edgar a partir de Luanda Angola também segue o Washington no Faradores e deixou a sua mensagem dizendo que está apenas em Luanda Angola o Sebastião Diogo disse que estamos totalmente descontentes o executivo angolano não tem interesse em melhorar a qualidade de ensino o memorando de 2021 a 2023 é uma mera fuga para a normalização dos problemas que a classe enfrenta ele dá alguns exemplos daquilo que considera injusto nesse tratamento que os professores têm em Angola o Domingos Fedeace Julai está em Maputo vamos lá ver que ele desta vez não fala do tempo sim fala diz que hoje é um dia quente sol escaldante sabes que esse sol foi exportado foi importado de tete alguém trouxe sol de tete é uma puta não apenas brincadeira o Juliace o Isaac Francisco segue também o Washington Fora de Horas a partir de Luanda Moçambique Luanda a Angola estava-me a ligar o meu colega João Santarita e por isso que fiquei um bocadinho atrapalhado como ele faz o programa de Angola Dinés Catuxa também segue o Washington Fora de Horas tal como o Carlos Edgar daqui a pouco voltamos a mais comentários teremos comentários do aliás vou deixar agora o comentário do Rui Mochango que diz que a questão da fragilidade das fronteiras moçambicanas não é de hoje desde a independência do país que se fala desse problema quando surgem preocupações como caça furtiva diz que também é a questão do tráfico de seres humanos e órgãos humanos e agora os terroristas são urgentes novas atitudes isto o comentário do nosso amigo Rui Mochango em relação às fronteiras moçambicanas as fronteiras decididas em algum ano de alguns séculos alguns é Berlim vamos agora para as notícias da Guiné-Bissau o coletivo de juízes do Tribunal Regional de Bissau deve começar a julgar amanhã o Procurador-Geral da República Fernando Gomes no alegado caso de corrupção que envolve Fernando Gomes quando era ministro num dos governos do Partido Africano pela independência da Guiné e Cabo Verde o PEGC a primeira sessão de julgamento tinha sido marcada para o passado dia 25 de março mas não teve lugar devido à ausência de Fernando Gomes cujo advogado questiona a competência do Tribunal Regional de Bissau para julgar o seu constituinte acusado de crime económico ou de exercer as funções de ministro da função pública Fernando Gomes poderá não comparecer mais uma vez perante os juízes do Tribunal Regional de Bissau por se encontrar em efetividade das funções e sob alegações de que este tribunal e cito não tem competência para julgar prevê alguns observadores é Bissau vamos agora passar para notícias de outras partes do continente africano depois deste bloco dos países africanos de língua portuguesa aliás este bloco de países passa a ter um sexto que é a Guiné Equatorial um país de expressão espanhola quase sozinho no continente africano a falar o espanhol mas tem lá as suas línguas nativas e este grupo juntou-se à comunidade aos países de língua oficial portuguesa deixemos esse facto para a Somália o presidente deste país Mohamed Abdullah Mohamed diz que desiste da prorrogação de dois anos do seu mandato presidencial cedendo a pressão interna internacional para se afastar de uma resolução controversa sobre a extensão aprovada pela Câmara Baixa do Parlamento num discurso transmitido na televisão Mohamed disse que pedirá aos legisladores que restabeleçam um acordo do ano passado entre o governo federal e os líderes de cinco estados membros federais e o governador de Mogadish que é a capital para a eleição de legisladores federais através de eleições indiretas os lideradores haveriam de eleger então o presidente a Câmara Baixa do Parlamento da Somália invalidou esse acordo a 12 de abril dando aos poderes executivos e legislativos mais dois anos para preparar as eleições populares Mohamed assinou a resolução para a lei a 13 de abril o mandato do presidente expirou a 8 de fevereiro de 2021 portanto o presidente da Somália Mohamed Abdullahi Mohamed diz que desiste da prorrogação de dois anos do seu mandato presidencial cedendo-se em pressão interna e internacional Temos também notícias sobre a Covid pelo mundo uma situação que é grave na Índia maior fabricante de vacinas e também de outros medicamentos o número de mortes por coronavírus na Índia ultrapassou 200 mil na quarta-feira que hoje com uma vaga implacável de casos novos a inundar aos hospitais e a levar famílias esperadas a procurar o abastecimento de oxigênio e medicamento as taxas de infecção e morte estão a subir em flecha neste país de 1.3 mil milhões mais de um milhão de pessoas vivem na Índia em contrato com os Estados Unidos e algumas nações europeias que estão a dar passos tímidos de volta à vida normal o vírus já matou mais de 3.1 milhões de pessoas em todo o mundo com a Índia a conduzir o último surto registrando 360 mil novas infecções um recorde global e mais de 3 mil mortes nesta quarta-feira oferecendo uma pequena esperança o co-fundador da BioNTech que desenvolveu uma vacina Covid-19 com a Pfizer disse estar confiante que a vacina funciona contra a variante que está a atormentar a Índia Índia que é um dos maiores fabricantes de vacinas mas que neste momento debate-se com uma crise e teve que pedir apoio de vários países os Estados Unidos foi um dos países que apoiaram a Índia nesta questão das vacinas com uma vaga assustadora de casos da Covid-19 vamos ficar todos ainda na onda da prevenção temos a vacina temos as máscaras temos também as medidas que fomos aprendendo ao longo de um ano que é esta questão do distanciamento aqui nos Estados Unidos já foram levantadas algumas medidas mas prevalece a mensagem de sempre que é preciso apostar na prevenção por exemplo nos supermercados nos locais de aglomeração por mais que a pessoa tenha sido totalmente vacinada com as duas doses ou uma dose no caso da vacina da Johnson Johnson & Johnson que voltou a ser usada é importante que se mantenha a sua máscara a máscara é a partir dos tempos da Covid uma daquelas proteções que devemos ter em todo o momento vamos agora quando caminhamos para o final falar do nosso novo programa o Angola Saúde é Foco neste 30 de Abril a convidada é a doutora Nádia Camat e vamos falar de diabetes milídeos mas antes de falar mesmo do Angola Saúde em Foco dizer que assinalamos também o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 2021 que concentra-se no aproveitamento dos elementos do sistema de saúde e segurança ocupacional conforme estabelecido na Convenção de Estrutura Promocional para Segurança e Saúde Ocupacional de 2006 o importante é que onde trabalhamos temos que ter a proteção adequada para que não tenhamos complicações de saúde sistema de saúde e segurança ocupacional o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 2021 a ter esse foco agora voltamos para o foco do Angola Saúde em Foco desta sexta-feira dia 30 nossa convidada é doutora residente Nádia Camat e vamos falar de diabetes melíticos escreva-se ou envia as suas dúvidas para o WhatsApp da Voz da América que é o mais um 202 251 9466 este é um número novo daí que vou repetir mais um 202 251 9466 e se ainda não esteve em contato conosco basta mandar uma mensagem grava o nosso número da Voz da América nós também iremos gravar o seu e a partir daí está feito o contrato passamos a fazer trocas nós mandamos as notícias e mandas as questões e dúvidas mas também agradecemos elogios outro número de contato que pode ser usado para o Washington Faradores aliás para o Angola Saúde em foco é o mais 244 932 348 696 ou ainda o mais 244 993 255 911 em relação aquilo que está a ter muito destaque hoje na internet começamos pela página da casa a página www.voaportuguês.com o artigo que está a chamar a atenção especial dos internautas dos leitores é Angola vai gastar milhares de milhões de dólares em material de guerra e o país vai contornar a ser um dos países que mais gasta em África em defesa nos próximos anos sendo a Rússia e a China que mais vão beneficiar desses gastos revela uma análise econômica e industrial global data este artigo está disponível em www.voaportuguês.com e pode ter aí mais detalhes tal como disse colocamos uma questão que tem a ver com a resposta da SADEC a comunidade do Estado de África Austral a exurgência em Moçambique com esta questão que foi ventilada o envio de 3 mil membros para a província de Cabo Delgado norte do país será este o número suficiente para responder a situação em Cabo Delgado e será que estes militares regionais chegam a tempo ou é tarde demais o Elias Ngutini diz que não é tarde demais porque aqui o importante socorre vidas e também coloca algumas questões porque só agora depois de vidas sumirem e diz mais sor desculpa mas nós africanos se não moçambicanos temos um problema feio se Cabo Delgado estivesse a viver um tipo de pessoas que nem posso aqui mencionar a situação nem chegaria a esse extremo e temos mais comentário o José Combani diz 3 mil militares são suficientes atendendo que o país tem as suas próprias forças que se irão juntar ao esforço reforço estrangeiro a ideia não é substituir o nosso exército é acrescentar valor o comentário de José Combani Regina Salgado diz que o importante é começar e agora voltamos ao destaque nas notícias no Google o golo de Pulisic é o tema de momento Cristiano tornou-se o primeiro internacional masculino dos Estados Unidos a marcar um golo na semifinal da Liga dos Campeões após marcar na primeira parte do jogo Chelsea contra o Real Madrid na terça-feira o jogo ficou um a um empate o golo também foi o quinto de Cristiano Pulisic na Liga dos Campeões colocado à frente de de Marcos Bisley na lista de artilheiros todos os tempos de jogadores americanos na principal competição do futebol europeio certamente que esta será uma notícia que o nosso amigo João Santarito meu colega vai trazer na sua página dedicada ao desporto a emissão de rádio começa às 18h de Angola 19h de Moçambique 17h de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h de meia da tarde no arquipélago de Cabo Verde a todos os nossos amigos que através do Facebook deixaram os seus comentários muito obrigado por estes comentários e por manterem este programa bem interativo infelizmente o tempo já corre não posso ler todos os comentários mas agradecer por exemplo ao Miguel Monteiro ao David Machimbucco Assi Diamanca José Correia Alfredo Tomás Fredi Tina Sousa Quilunda Tango Benoel Augusto Daniel Alberto muito obrigado a todos Ana André por esta audiência neste Washington Fora de Horas aqui da Voz da América eu voltarei para a semana em termos do Facebook Live da Voz da América amanhã estará aqui outro colega e na sexta-feira também depois na segunda-feira recomeçamos a nossa ronda até chegar a quarta-feira que é o meio-dia um grande abraço até para a semana até logo na emissão de rádio